Uma gota do teu sangue É mais do que preciso Pra o teu amor lavar meus pecados Um pouquinho da tua graça É mais do que preciso Pra o teu amor apagar meus fracassos A te cantarei Te honrarei Tudo que eu tenho é pra tua glória A te clamarei Te seguirei Amor é mais do que preciso Amarei Te seguirei Te dou a minha vida Minha história Te dou a minha vida Minha história Te dou a minha vida Minha história Minha história Minha história Legenda Adriana Zanotto